É momento de reflexão. Muito bem, meu querido e minha querida ouvinte e telespectador que vê esse vídeo pelo YouTube. A ilustração de hoje, o momento de reflexão de hoje, eu trago para vocês o tema Ele é um cachorro feliz ou triste? É muito forte esse tema para você. Conta-se a história que um homem percorria as ruas da sua vizinhança refletindo um pouco a respeito da vida. Quando percebeu, um cachorro que latia bem alto, de forma muito insistente, Ele logo viu de longe e viu de onde vinham os latidos e se aproximou para ver aquele cachorro. O animal parecia bem feliz. Abanava o rabo, pulava, corria pelo quintal da casa latindo sem parar. Aquele homem, porém, refletindo a respeito do cachorro, considerou que aquele cachorro até parecia feliz. Mas era um animal infeliz, pensou aquele homem. Ele é um cachorro que não tem liberdade. Está preso. Não sabe o que é correr livremente pelas ruas, encontrar com os outros cachorros e festejar a vida. Não sabe o que é viver do outro lado das grades. Não sabe o que é ser livre e independente de tudo e de todos. Fazendo tudo aquilo que ele quer. Pobre animal, pensou aquele homem. Esse aí, esse cachorro deve ser muito infeliz por estar preso. Porém, o que aquele homem não sabia é que aquele cachorro tinha o dono mais zeloso. Tinha uma família que o amava e que lhe dava alimento e cuidava da saúde e da segurança dele. Que o levava para passear, que também o corrigia quando necessário. Que o mantinha cercado de carinhos, amor, protegido dos perigos da rua. Aquele cachorro poderia ser tudo menos infeliz. Muitas vezes, damos ouvido a pessoas como esse homem. Pessoas que querem nos convencer de que andar no caminho de Deus, fazer a vontade do Pai, dizer não a muitas coisas, é estar preso atrás de uma grade. Sem qualquer felicidade. Dizem que obedecer as leis de Deus é algo que aprisiona e torna as pessoas infeliz. Bom, é isso que o diabo quer. É isso que ele quer que acreditemos. Que longe do nosso dono, Deus. Nas ruas, fazendo aquilo que nós achamos que é certo. E não o que Deus nos manda. Que isso é felicidade plena. Mas tente perceber e tome cuidado com esse tipo de pensamento. Pois é uma mentira. Uma mentira das maiores que o diabo poderia inventar. Nós sabemos que aquilo que o nosso dono, o Senhor Jesus Cristo, fez e faz por nós. De como ele zela pela nossa vida. Assim como o dono daquele cachorro também zelava. Para que ele tivesse uma vida abundante. Só que tem um bom dono. Só tem um bom dono. E sabe o que tem aquele que dá valor. Só quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vive no caminho do Senhor. E sabe a verdadeira liberdade que ele nos dá. E é só ao lado do nosso dono, sendo cuidado por ele e nos submetendo à vontade dele. Que podemos ser, entre aspas, cachorros felizes. Não existe felicidade plena, longa, longe dos cuidados do nosso dono. Cachorros ou não, mas nós temos um Deus feliz. Que nos faz felizes a cada dia. Muito bem. Meu querido e minha querida ouvinte. Meu irmão. Esse texto mexeu muito com o meu pensamento naquilo que eu quero refletir com você. Talvez você está aí dizendo, pastor, mas você está dizendo que eu sou um cachorro. E que Deus é meu dono. Antes de tudo, nós queremos falar que isso é uma analogia. Uma ilustração. Assim como Jesus falava por suas parábolas. Para que aqueles que fossem santos e inteligentes entendessem o que ele falava. E a gente quer falar para vocês sobre isso. A história nos contou aqui, rapidamente, de alguém que interceptou e pensou de um cachorro que deveria estar infeliz porque estava preso dentro de uma casa. Mas eu quero começar a pensar com você. E esse rapaz pensava assim, ele só vai ser feliz se ele estiver na rua, aproveitando a rua, tendo liberdade. Eu quero ser sincero e começar assim com você o pensamento. Vamos para os cachorros primeiro. Quantos cachorros você vê na rua? Quantos cachorros de rua? Cachorro que não tem dono? Cachorro que não tem casa? Que você vê que eles são bem tratados e são bem guardados? Cachorro que não tem dono, se quer uma coleira para identificar que ele tem um dono. Como são o tipo desses cachorros? Eu conheço uma pessoa que cuida de cachorros abandonados na rua. E um tempo atrás, a gente conversando, ela contou as histórias de como se pega cachorro na rua. É cachorro que foi atropelado. É cachorro que foi esfaqueado. Cachorro que criança amarrou bombinha no rabo e estourou as bombinhas. Cachorro sarnento. Cachorro largado. Cachorro fedido. Cachorro empuguento. Com seus pelos caídos. Cachorro abandonado. Talvez a liberdade que muitos pensam A liberdade que muitos pensam que Sem um dono você possa ter Porque não vai ter ninguém para mandar em você Essa liberdade pode lhe trazer muitas consequências Consequências drásticas Consequências drásticas Então a gente tem alguém que nos amou Trazendo para nós A Bíblia diz que Deus me amou Me amou muito E Ele deu um único filho Tudo o que Ele tinha, a maior riqueza Ele deu um único filho para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha Tenha a vida eterna E nessa reflexão, meu irmão Nessa reflexão, meu irmão Eu quero Começar a mostrar para você Que Viver sem longe de Deus É procurar sarna para se coçar Viver sem Deus Ainda que aparentemente seja uma liberdade Viver sem um comprometimento Sem um compromisso com Deus Porque é isso que a humanidade hoje está procurando Viver uma vida livre Uma vida do que eu possa fazer Do meu jeito De qualquer jeito Porque na igreja o pastor diz que não pode Porque na igreja eu não posso fazer do meu jeito Na presença de Deus Vamos dizer assim Mas a gente vê um Deus que cuida daquele que ama Um Deus que repreende aquele que ama Um Deus que repreende aquele que quer bem Um Deus que dá valor quando se dá valor a Ele E é isso que eu quero falar com você aqui hoje Na nossa reflexão Dizer o seguinte para você Vale a pena Quanto você pensar Que é livre Vale a pena estar com Deus Quanto você pensar que Liberdade É estar no mundo Quando a liberdade É estar em Cristo Porque Ele veio para nos libertar Ele veio para nos libertar E é isso que o diabo quer reverter hoje Nesses dias O diabo está revertendo tanta coisa Revertendo tantas situações E é isso que Ele quer que eu e que você pensemos Que liberdade É longe da presa de Deus Liberdade É afastar das leis Dos estatutos Da vontade de Deus Liberdade É viver uma vida do meu jeito Mas na verdade Uma vida liberta É uma vida que eu vivo do jeito daquele que me libertou Do jeito daquele que buscou a minha vida Porque quando eu era um cachorro Sarnento Porque eu fui um cachorro Sarnento Eu estou falando de mim Não de você Se entenda como você quiser Mas eu fui um cachorro Sarnento E quando eu estava na sarna Na rua E na sarjeta Quando ninguém me dava valor E nem queria saber de mim Ele foi lá Ele me limpou Ele me resgatou Ele me libertou Quando a liberdade Que eu achava Que era liberdade Apareceu na minha porta E a liberdade De não ter ninguém mandando em mim Porque eu era de maior Porque eu entendia A liberdade me trouxe ao vício A liberdade me trouxe A prostituição A liberdade me trouxe O tráfico A liberdade me trouxe Ser um pai infeliz E um filho Vigarista Um filho maldoso Um filho maligno Com a minha mãe Fazendo a minha mãe sofrer Que liberdade é essa? Que liberdade que faz a mãe chorar Que liberdade Que faz a esposa Sofrer Que liberdade é essa? Que você não tem uma única mulher Mas tem várias mulheres Que tem vários homens E aí que liberdade é essa? Quando Jesus vem Ele traz a verdadeira libertação Ele traz a verdadeira cura E assim foi comigo Talvez pode ser com você nessa hora Talvez você está pensando Eu preciso de mais liberdade Eu estou muito comprometido Eu tenho muitos compromissos Com as coisas de Deus Eu quero te falar uma coisa Sabe o que me faz manter firme na fé? Sabe o que me faz manter firme em Cristo? Sabe o que mantém a minha fé em cima e em alta? A experiência da minha vida É quando eu tenho compromisso com as coisas de Deus Quando eu penso assim Cara, eu não posso pecar Cara, eu não posso errar Cara, eu não posso fazer uma coisa errada Porque tem discípulos me vendo Tem filhos me vendo Tem famílias que dependem da minha vida Eu tenho que ser um homem Segundo o coração de Deus E é isso que me impede De ir e voltar para a sarjeta Voltar para as drogas Voltar Então todo homem de Deus Toda mulher de Deus Que quer se manter na presença de Deus A melhor coisa que ele deve fazer É ter comprometimento com a obra de Deus Comprometimento com as coisas de Deus Você pode Se você está me ouvindo agora Você está afastado Você está longe da presença de Deus Ou se você já foi um homem de Deus E você talvez não está se sentindo bem na presença de Deus Eu quero dizer para você O que te fez afastar Foi a falta de comprometimento Você abandonou o comprometimento Talvez achando que o comprometimento Te sobrecarregava Mas na verdade Quem estava te sobrecarregando Era o diabo Com pensamentos desses Que você não pode ser feliz com Deus Que com Deus você não pode dançar o crel Que com Deus você não pode dançar A música como está aí tocando Essas músicas aí E aí é explosão Não pode tocar Não pode dançar Porque eu quero ser feliz Quem te disse que com Deus você não pode ser feliz Com Deus você não precisa dançar Olha a explosão Bate com a bunda no chão Mas com Deus você pode ser feliz E bater com o joelho no chão E no joelho no chão Obter a liberdade Talvez eu possa ser Tá? Eu estou falando de mim Entenda como você quiser para você Talvez eu possa ser um cachorro Na parábola dessa história Dessa ilustração Um cachorro que Para muitos eu estou aprisionado Em uma igreja Em um púlpito Mas eu posso dizer uma coisa para você Se fosse um cachorro E Deus fosse um dono Eu quero te dizer Que eu seria o cachorro mais feliz dessa terra Porque meu dono Que talvez seja o seu dono O nosso dono Segundo as suas riquezas Suprirá todas as nossas necessidades Por glória Em Cristo Jesus O meu dono Me ensinou uma coisa Que eu posso ser Um cachorrinho novo Ou chegar a ser cachorro velho Mas nunca Nunca Jamais sequer Ele vai deixar um justo cachorro Desamparado Ou sua descendência Medigar o pão Eu quero falar com você Teólogo aí Que está aí me ouvindo Me vendo Achando uma babuzeira Que eu estou falando Eu não estou aí para você Eu estou Fazendo uma analogia Numa analogia Dizendo o seguinte Eu tenho um dono Que me alimenta Eu tenho um dono Que guarda a minha família Dentro da casa dele Dentro dos arredor dele Ele me ama O filho dele me ama O espírito dele Ah Me ama Na casa dele Eu sou curado Na casa dele Eu sou transformado Na casa dele Eu sou liberto Na casa dele Eu tenho banho Todo dia Banho da graça Banho da presença Na casa dele Eu nunca estou só Na casa dele Eu não sofro perigo Na casa dele Eu não sofro mal Na casa dele Eu vivo os melhores anos Da minha vida Na casa dele Eu tenho segurança Na casa dele Eu sou protegido Guardado E ainda por tudo Eu ouço ele me chamar De filho E eu posso chamar ele De pai Esse é o meu Deus Esse é o seu Deus O Deus que o diabo Não quer que você Talvez acredite O Deus que talvez o diabo Não quer que você sirva O Deus que o diabo Quer que você seja infiel Seja injusto O Deus que o diabo Quer que você Seja ingrato O Deus que o diabo Quer que você Fale Ah Esse Deus não serve Esse Deus não deixa você Nem beijar na boca De dez Mano Oh Né Como diz aí Como diz aí por fora Enquanto não acha certo Eu me divirto Com a errada Que Deus é esse Querido Que Deus é esse Eu quero falar pra você Desse Deus maravilhoso Do nosso Deus Do meu Deus Se você não é cristão ainda De um Deus que Ele não põe coleira Ele dá livre arbítrio Ele deixa você à vontade Na casa dele Mas debaixo da casa dele Debaixo do teto dele Tem que ter comando Qual é o pai Que não quer Comandar a sua família Qual é o pai Que não dá Comando aos seus filhos Qual é o pai Que não educa aos seus filhos Qual é o pai Que não repreende aos seus filhos Todo pai Que repreende Repreende porque ama E assim diz a palavra de Deus Que Deus ama Ou melhor Deus repreende Aquele quem ele ama Então eu quero que você Termine essa meditação Entendendo assim Qual é o melhor Ser liberto com Cristo E feliz com Cristo Ou ser liberto Pro mundo E com o mundo Nas baladas Nas raves Nas fotos nu Nos nudes da vida E viver uma vida infeliz Uma vida que Quando você bate A depressão A felicidade lhe chega Através de um copo de bebida De um trago de cigarro De uma maconha De uma cocaína Que Pode até chegar A mudar o seu ânimo Mas muda momentaneamente Agora a alegria de Deus Eu vou te falar uma coisa Quando a alegria de Deus chega Quando a crise vem Aquele que está em Deus E na casa dele A maior alegria É poder chorar Chorar aos pés dele Chorar pra ele Chorar dizendo pra ele O que está acontecendo E sentir a mão dele Afagar você Sentir a mão dele Sobre sua cabeça E dizer Eu sou contigo Continua nessa caminhada Não desiste não E eu quero dizer isso Pra você hoje O meu Deus Manda te dizer Que você está me ouvindo Esse vídeo Talvez você está vivendo Dias conturbados Da sua vida Talvez você está pensando Em parar Desistir Talvez você está desanimado Talvez você perdeu Essa força Está me ouvindo agora Perdeu as suas forças Deus manda eu dizer Pra você Ele está te esperando No mesmo lugar Ele está esperando O seu joelho dobrar Ele está esperando você Vamos aqui Voltar na logia Abanar o rabinho Pra dizer Eu estou aqui Eu dependo de você Eu tenho um cachorro Em casa Que eu amo demais A minha cachorra Na verdade É a minha cadela Eu sou apaixonado por ela Eu ainda Ela está tão velhinha Já a idade A Rebeca Não se chama de Rebeca A Rebeca Está com seus 12 anos E eu estou preparando Meu coração Para o dia da Rebeca Por amar tanto Por amar Rebeca Eu sinto coisas Que eu quero cuidar Da Rebeca Mais e mais Então se eu Penso assim Do meu cachorro Imagine Deus Pensa assim De nós Filhos Mesmo no meio Das suas dores Eu quero voltar A repetir Para terminar isso aqui Para não ficar cumprido Mas eu quero voltar A repetir para você Mesmo no meio Das suas dores Deus manda eu te dizer Que Ele é Deus Que te cura Ele é Deus Que te livra Deus que te sara Ele é Deus Que quer ter um tempo Com você Um momento com você O Deus Que quer passar a mão Na sua cabeça E dizer Eu te amo Filho Fica assim não Talvez O mundo As pessoas Te desprezaram As portas Se fecharam Talvez até Quem anda Do seu lado Virou as costas Para você Por um momento Mas Deus Está esperando você No lugar Da oração Por Ele Te amar Esse mundo Aí não tem Felicidade não Querido Não vejo Nenhum cachorro Em um mundo Com felicidade Quer falar Na nossa língua Eu não vejo Nenhum cristão Afastado Da casa de Deus Que pulou o muro E foi embora Que fugiu Eu não vejo Nenhum cristão Abençoado Eu não vejo Nenhum cristão Que saiu Da casa do Senhor Que diz Olha eu estou vivendo Plenamente a felicidade Como nunca antes Como pastor Como homem de Deus Como pessoa Eu vejo Muita gente Que saiu Da casa de Deus Que pode até Estar vivendo Uma felicidade Artificial Mas eu vejo Pessoas dizendo Assim olha Sem Deus Não dá Sem Deus É complicado Sem Deus É difícil E eu quero dizer Isso pra você Deus te ama Tanto Que Ele está Te esperando Quando acabar Essa mensagem Aqui Vai lá Pro seu cantinho Vai lá Pra beira Da sua cama Vai lá Pro banheiro Do trabalho Você está ouvindo Esse vídeo Está me ouvindo Pela rádio Vai lá No banheiro Do trabalho Tire 5 minutos Pra chorar Pra Deus Mesmo Eu estou aqui Ministrando Eu estou quase Chorando Sabe por quê? Porque eu sinto A presença Dele E Ele está Falando contigo E agora Ele está Falando contigo Poderosamente E como Ele está Falando contigo Eu quero dizer Pra você Minha irmã Minha irmã Deus te ama Deus te ama Não saia Da casa Dele Não saia Da presença Dele Não saia De forma Alguma Se está Faltando Força Ele vai Te dar Alimento Se está Faltando O calor Ele vai Te dar Presença Ele vai Te cobrir Com as Asas Dele Esse é o Deus que Nós servimos Fica com Essa palavra Medite Nisso Esse é mais Um momento De reflexão Esse é mais Um momento Especial De Deus Pra minha Vida Pra sua Vida Espero que Deus tenha Falado contigo Poderosamente Forte abraço Eu sou o Pastor Ivane Nunes Esse é o Momento De reflexão Pra sua Vida Música